Porque junto com coragem há uma outra coisa que é necessária para viver cenários turbulentos, que é paciência. Paciência. Paciência não é lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Ser paciente é sinal de inteligência. Insisto, lerdeza é diferente de paciência. Nós perdemos um pouco da paciência, sabe por quê? Nós nos afastamos muito do mundo da roça. E a agricultura é a arte da paciência. A borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Não adianta você tentar amadurecer um cacho de banana à força. Você até faz usando carbureto, mas ele não vai ficar com o mesmo sabor. A agricultura é a arte da paciência. A atividade cooperativada é a arte da paciência. Eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo e todas as vezes que eu ia nomear um assessor, além de ler o currículo, ver a indicação, ver a capacidade, eu tinha um teste final. Eu levava o eventual candidato ao andar onde eu ficava e lá no fundo do corredor havia uma cozinha. Porque a gente fazia lanche, etc. Aí eu levava o candidato até a cozinha e o ensinava a fazer polenta. Que o mineiro chama de angu, o carioca chama de angu, o ensinava a fazer polenta. Se ele conseguisse fazer polenta, eu nomeava. Porque para fazer polenta precisa de três habilidades fortes. Que é o que tem que ter um assessor. Paciência, persistência e resistência. Paciência, persistência e resistência. Aliás, para lidar no mundo do agronegócio, para lidar no campo do financiamento de crédito, precisa paciência, persistência e resistência. Paciência, porque não adianta você esquecer que se você mexer muito lerdamente ou fobar, empelota no fundo ou gruda. Persistência, porque depois de cinco minutos mexendo, parece que não vai dar liga e tem que ir. E resistência, porque depois de dois minutos fazendo esse gesto, o braço dói demais. Por isso, olha só, paciência não é lerdez. Daí eu ter dito, Ana Carolina, que a gente chama de Carol, espere 30 anos. Não para esperar 30 anos para demorar, mas para consolidar. Cuidado, hoje uma parte da nova geração formada por nós é impaciente. Ela acha, olhando o que você tem, a casa que você conseguiu, o patrimônio que juntou, a terra que você é dona ou dono, acho que aquilo foi automático. Não viu o esforço, a dedicação, não viu o número de anos que você teve que, literalmente, sofrer, comer grama, ter dificuldade para conseguir o que consegue. Aliás, hoje uma parte desses jovens, por responsabilidade nossa, não consegue ter essa ideia de esforço. Quer ver um exemplo? Eu até escrevo isso no livro Família, Urgências e Turbulências. Você, às vezes, aos 40 anos de idade, nunca foi a Porto Seguro na Bahia. Ter um menino de 16 anos já foi, na formatura da escola. Você pagou uma nota, ele ficou uma semana lá na passarela do álcool. Quando ele volta, você vai ao aeroporto recebê-lo, imaginando que ele vai sair babado de gratidão por o que você fez. Na hora que ele sai no saguoco, você vai abraçá-lo. Falei, e aí, filhão, como é que foi lá? Legal. Mas estava gostoso? Normal. Aquele tédio. Aquela ideia de que tudo é automático, de que tudo é óbvio. E não é. Precisa de esforço, dedicação, capacidade, união. Uma das coisas mais importantes hoje dentro do cooperativismo é formar as novas gerações. Porque, do contrário, nós perdemos a ideia. Como a atividade cooperativada, ela permite que você tenha ganhos que são superiores a outros modos. Uma parte dos filhos de cooperados não percebeu ainda o quanto que é preciso que isso vá adiante. Porque, do contrário, perde energia, perde vitalidade, perde a capacidade de fazê-lo. Claro. E a Ana Carolina Carol, como a gente chama, ela tem dois dos meus netos. E a Ana Luísa, que é uma delas, que tem quatro anos de idade, a Carol dela estava grávida no ano de 2012. E a Carol, nos três primeiros meses da gravidez da Ana Luísa, ela passava mal a vez. Como acontece com algumas mulheres, ela vomitava muito. E todo dia ela me ligava em São Paulo e dizia assim, pai, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, pai. Eu estou no terceiro mês ainda e eu vomito todo dia. Eu falava para ela, filha, coragem. Coragem. E papai vai te contar uma coisa. Aproveite essa fase que você está. Porque ela é a melhor que tem na maternidade. Duro vai ser quando a bichinha sair daí de dentro. Na hora que ela sair daí, você vai ver o pega como é que é. Você vai ter que cuidar dela até o fim da tua vida. Ou, o que é mais difícil, até o fim da vida dela. Que alguns de nós cuidamos dos nossos até o fim da nossa vida. E outros cuidamos até o fim da vida deles. Por isso, disse eu, coragem. Aliás, papai vai te contar uma coisa. Vomite com alegria. Porque no dia que ela sair daí, agora ela sabe o que significa cuidar e ir atrás. Tem que tomar conta. Minha mãe tem 88 anos de idade. Moramos em São Paulo, na mesma rua. Próximos. E ela continua cuidando de mim. Ontem à noite ela me ligou, era 11 horas da noite. Falou, filho, onde você está? Falei, estou em Goiânia, mãe. Falou, já jantou? Falei, já. Falou, já escovou o dente. Eu não tinha escovado ainda. Falei, não, mas vou fazer já, já. Imagina, eu um avô de muito mais de 60 anos de idade. E ela continuou tomando conta de mim. Claro. Por que isso? Porque ela tem medo. Medo que eu perca a saúde, que eu perca a condição, que eu perca a decência. O Brasil vive hoje um momento turbulento. A gente tem medo de perder a decência, de perder a esperança. Tem que ter coragem. Mas a coragem tem que ser preparada, tem que ser buscada. Nesta hora, quero lembrar. Cenários turbulentos, mudanças velozes. Negação, proteção ou superação. Há pessoas que, frente ao cenário que é turbulento, recuam, se afastam, se aquietam. E ficam dizendo uma frase perigosíssima que é, de horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha que coisa interessante. Eu gosto demais de uma frase dos latinos que diziam algo que é importante para você e para mim. Aliás, eu vou lançar um livro com esse título no final desse ano. Porque eu gosto demais dessa frase. Os latinos diziam, a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Às vezes você diz, mas aquela pessoa tem uma sorte danada. Olha como é que as coisas dão certo para ela. Não. O que ela tem é coragem de buscar, de fazer, de estudar, de procurar. Olha como está crescendo o Cicobi Crédio Rural. Olha que sorte que eles têm. Sorte tem que trabalhar todo dia e buscar, ir atrás, se preparar, se organizar. A sorte segue a coragem. Não tenha a menor dúvida. Às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, me ofende sem querer. Ela diz assim, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando ela fala isso. Porque quando ela diz que eu tenho o dom da palavra, ela está querendo dizer o quê? Que eu não tenho mérito nenhum. Que eu não fiz esforço algum. Que tudo é automático. Que Deus me chamou e falou, vem aqui. Você vai falar em público. Claro que não. Faz 60 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 32 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade, conhecendo, conversando, sabendo. Hoje eu fui ao Crédio Rural logo na hora do almoço. Assim que eu cheguei, conversamos, aprendi. À tarde, agora há pouco, eu estava dando entrevista, ouvindo questões. Amanhã eu viajo, eu vou. Erro, acerto, procuro. E a pessoa vira e dizia assim, olha só, você tem o dom da palavra, né? Dá vontade de remetê-la para o local certo e sabido. Claro que eu gosto de elogio. Ela pode dizer, você fala bem, mas dizer que eu tenho o dom. E eu não tenho dúvida de que eu fui abençoado pela possibilidade de poder falar em público. Mas eu tive que pegar esse dom e desenvolvê-lo. Não é uma coisa automática. Faz 42 anos que eu sou professor. Faz 42 anos que eu estou em cima de um espaço de comunicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sorte segue a coragem. Às vezes me pergunto, Cortella, como é que você começou a falar em público? E eu faço isso no rádio, na televisão. Faço aqui, faço numa sala de aula. Faço diante de programa. Semana passada, eu estava terça-feira na Fátima Bernardes, né? Falando sobre um livro novo com o Marcelo Tazer ao vivo. Gravei coisas que foram ao ar no Faustão no domingo agora, né? Falando sobre o dia do trabalho. Faz parte do meu cotidiano. Quem olha falando, fala assim, nossa, olha só como é fácil. Existe esforço. A sorte segue a coragem. Quando os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes, eu preciso ser capaz de superar aquilo que me dificulta. Proteger o que me ajuda. E negar aquilo que não serve mais. Insisto. Às vezes perguntam para mim, como é que você começou? Eu até vou contar para vocês. É curioso porque eu nasci em Londrina, como disse antes. E minha família se mudou para São Paulo em 1967. 50 anos esse ano. No final do ano, dia 27 de dezembro de 1967. Minha família de formação católica. E mudamos numa sexta-feira. E no domingo fomos todos juntos à igreja assistir à missa do domingo. Na rua Maranhão, próximo ao lugar onde a gente tinha mudado. E eu, caipira de Londrina, sentei bem no primeiro banco. Cidade grande, lugar novo. Quero ver como é que é. Olha que coincidência boa. 1967 é quando a igreja católica, quem tem mais idade aqui se lembra, começou a modificar o culto católico. Até 1967, quem aqui é mais idoso se lembra, a missa era com o padre de costas em latim. Quem aqui é mais jovem nem imagina. Mas a missa toda, o padre ficava de costas. E a missa era em latim. Ele falava em latim. E o povo, sem entender nada, respondia em latim. É interessante, porque a partir de 1967, o Conselho Vaticano II orientou a que a missa fosse no idioma nacional, no nosso caso português, e com o sacerdote de frente para o povo. Com uma outra mudança. Antes, no altar, só podia estar o sacerdote ou coroinha. Em 1967 para 68, o culto dos católicos começou a chamar ao altar leigos para fazerem leituras. Eu sentei no primeiro banco, no dia 29 de dezembro. O padre começa a missa dizendo, eu tinha 13 anos de idade. O padre começa a missa dizendo, a partir de hoje, em função das orientações do Vaticano, haverá a presença também de um leigo na missa, fazendo uma leitura. E vamos começar hoje. Menino! Eu tinha duas possibilidades. Saí correndo, que era o meu desejo. Ou subir e fazer. Eu decidi subir. Subi tremendo. O padre me deu um texto. Para o meu azar era uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já tropecei aí. E comecei a ler. E fiz uma bobagem danada. Fiquei segurando o papel com a leitura. E quando você está nervoso, ele treme. E quanto mais ele tremia, mais eu tremia. Quando eu terminei, eu desci. Nem lembro direito o que eu li aquele dia. No domingo seguinte, eu fui à missa, sentei lá no fundo, lógico. O padre começou a missa e falou, bom, como nós temos feito a semana toda, a partir desse ano, haverá sempre a presença de um leigo na leitura. Menino, você que leu o domingo passado? Aí eu vim. No domingo seguinte, eu já tinha me preparado. No sábado, eu tinha ido ver qual era a leitura. No outro domingo, eu estava gostando. No quinto domingo, eu sentava aqui na frente, pronto para ele me chamar. Depois eu comecei a ler na missa das oito, das nove, das dez, das onze, do meio-dia. E faz 42 anos que eu sou professor. Mas olha que sorte ter o Cortelã. Claro que não. A sorte segue a coragem. Você pensa que é fácil? Precisa coragem para fazer parte de uma cooperativa. Precisa muita coragem. num Brasil ainda dominado por um tipo exclusivo de banco, para abrir o crédito rural. Mas essa coragem tem que ser preparada, tem que ser organizada, tem que ser estruturada. Obrigado. Tem que ser uma coragem que a gente seja capaz de dar a ela competência. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou do nosso conteúdo e se sentiu motivado, se inscreva no canal, curte e compartilha para que possamos nos motivar e motivar mais pessoas. Até o próximo vídeo.